Nesse vídeo eu quero mostrar aqui pra vocês como fazer uma intro para o seu canal aí do YouTube facilmente com o programa Movável Switch. Tá com uma nova versão, onde eu não uso só pra fazer isso, pra editar vídeos, mas também pra gravar a tela, pra converter vídeo. Ele faz muita coisa, eu já gravei um vídeo dele, eu posso deixar no final pra vocês de todas as funções que ele faz. Então é um programa que substitui muitos outros e assim você deixa seu PC mais leve usando apenas um que faz muitas funções. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você poder baixar, pra você testar também gratuitamente. Eu acho que é 7 dias pra você testar, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E vamos lá então pra tela do meu PC pra mostrar como fazer uma intro diretamente aqui com o Movável Switch. Facilmente eu vou mostrar o que você precisa e como fazer essa intro no nosso PC. Já na tela aqui do meu computador, eu estou aqui então com o Movável Video Switch 21. Tá, é a última versão desse programa que realmente é demais, tem muitas opções. E você pode baixar aqui de baixo, essa é a página oficial. E é só apertar em baixar e depois escolher o português. E está fazendo a instalação, é bem rápido e fácil. Eu vou deixar um cupom de desconto da versão completa, que vale super a pena. E tá com uma promoção, eu vou deixar aqui de baixo pra vocês. Outra coisa que eu vou usar, é que então eu tenho o logo que eu quero fazer a minha intro, que é o logo do Vinicius Tutoriais, que no caso eu dividi aqui em três imagens, né? O fundo e duas imagens PNG com o player aqui do canal e também o nome do canal. E fica bem fácil se você tiver o seu logo dividido, né? Você pode fazer as animações, né? Entre eles, muito mais fácil. Então a gente vai entrar aqui no Movável Video Switch. E aqui, como eu disse, além de você editar vídeo, dá pra converter vídeo, gravar a tela do computador, criar slides, você que está estudando, fazendo faculdade, precisa apresentar o seu trabalho, dá pra fazer isso. E também tem um editor na versão de teste aqui também. Então pra quem comprar a versão completa, você vai poder usar todas essas ferramentas aqui. Eu vou entrar aqui no editor, novo projeto, ele vai abrir essa tela aqui pra mim. Aqui, pessoal, a gente pode arrastar, né, o nosso logo pra cá. Ou pode entrar aqui em adicionar arquivo, ou pode entrar aqui em importar. Eu vou fazer da forma aqui mais fácil, que é entrar aqui no logo. E eu posso puxar pra dentro dessa parte aqui, ó. E pode ver que eles já vão carregar aqui dentro pra mim. Então temos o logo aqui, eu posso puxar pra timeline aqui embaixo. E pode ver aqui que os três estavam selecionados quando eu puxei. Então vieram os três pra mesma timeline. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma em cada uma pra fazer as animações. Então eu puxo essa aqui pra cima. E eu puxo essa aqui pra cima. Aqui então pode ver que essa última camada tá meio grande. Eu posso vir aqui e puxar, ó. E ajustar ela aqui. E posso vir aqui embaixo e dar um zoom também. E vamos fazer o seguinte. A gente vai puxar essa aqui um pouco pra trás. E essa aqui também um pouco pra trás, ó. E vamos aqui em ajustar. Aperta aqui, ó. A gente ajusta. Pra terminar tudo aqui certinho, né. No mesmo lugar. E vamos então aqui, ó. Vocês podem ver que está dessa forma, ó. Vamos dar um play. É só apertar o espaço no teclado que ele dá o play. E pode ver que já tem uma animação seca, né. Olha só. E a gente quer deixar isso mais legal. Então aqui tem algumas ferramentas que a gente pode usar pra deixar essa animação aqui mais legal. Então eu vou entrar aqui em animação. E aqui então ele já me oferece algumas animações que eu posso colocar. Que eu posso adicionar. Eu vou mostrar aqui um exemplo dessa aqui pra vocês, ó. Se eu pegar essa e colocar aqui no player. Puxar aqui para o player. Pode ver que surgiu aqui a animação já pronta. E olha só como é que vai ficar. Apenas com essa animação já ficou super legal. Olha só. E já temos o nosso logo animado com uma animação simples que você pode também colocar aqui, ó. Quando vai aparecer o meu nome. Uma animação. E ao invés de eu colocar aqui uma dessas eu também posso vir aqui na opção dessa varinha mágica aqui, ó. E temos aqui algumas opções bem legais também. Como essa aqui de ruído. A gente vai pegar aqui, ó. E vai colocar no nome. E ela vai fazer um efeito tipo glitch no nome pra gente. Então a gente vai ver como é que ficou. Olha só que legal. Então a gente consegue fazer alguns efeitos bem legais. tem muitos tipos aqui pra você poder dar uma olhada e deixar aqui a animação do seu logo do jeito que você quiser. Olha só como é que ficou bacana. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Como eu disse tem muitos efeitos como desfoque filtro de cor objetos voadores mosaico retrô Então tem muita coisa que você pode colocar aqui e deixar a animação legal no seu logo pra então criar, né? Sua intro bem legal aí pro YouTube ou para um site, né? Fica bem bacana mesmo. Olha só como é que ficou. Legal. E vai tá aqui na descrição é um programa que você faz uma intro muito fácil tendo aí seu logo como eu disse separadamente em PNG com fundo fica bacana e é fácil de fazer com esse programa. E esse então foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado vou deixar o link do programa aqui de baixo pra vocês baixarem dá pra testar gratuitamente eu tenho certeza que você vai gostar porque também ele tá com uma grande promoção então aproveita compra porque esse programa é bem completo e vale super a pena peço como sempre joinha compartilha aí com seus amigos e é isso pessoal um forte abraço a todos até a próxima e valeu e valeu